Uma agência bancária foi interditada por descumprir a lei que determina o tempo de espera na fila. Em Salvador, as 406 agências foram fiscalizadas e outras também podem ser fechadas nos próximos dias. Os clientes aprovam a interdição e torcem para que os 15 minutos nas filas de fato, Carol, sejam cumpridos. A agência que fica dentro deste shopping de Salvador foi autuada pela quinta vez. O prefeito João Henrique, acompanhado pelo secretário de Serviços Públicos, Fábio Mota, participou da ação pessoalmente. Nossa equipe de reportagem não teve acesso à área interna do banco, mas de fora foi possível ver os gerentes tentando argumentar. Não adiantou. Quando saiu da agência, o próprio prefeito colocou o aviso de interdição. Identificamos algumas agências, no mínimo cinco, que daqui até sexta-feira deverão ser fechadas, segundo o secretário me informa. Então esta é a primeira. Uma das prioridades é fiscalizar o cumprimento desta lei, porque a gente não quer o consumidor prejudicado. Durante os próximos cinco dias apenas, os caixas eletrônicos da agência vão funcionar. O banco, a parte dos caixas propriamente dito, está fechado. Tudo isso por ter descumprido a lei dos 15 minutos. Se nesse prazo a agência quiser voltar a funcionar, vai ter que procurar a justiça. Essa agência, por exemplo, foi multada em mais de 25 mil reais. Cinco vezes consecutivas ela desrespeitou a legislação dos 15 minutos. E a próxima penalidade é o fechamento da agência. Os clientes foram surpreendidos com a agência interditada. Eu já estava entrando, ele disse que não estava sancionando. José Raimundo está há semanas sem conseguir pagar uma conta por causa das filas. Encontrou o banco fechado e gostou da medida. Ótima decisão, viu? Porque eles não cumprem de forma nenhuma a lei dos 15 minutos e nós somos prejudicados. Ficamos uma, duas horas de relógio esperando ser atendido e às vezes não resolvemos o que viemos resolver no banco. Está preso na delegacia do Rio Vermelho, em Salvador, um homem acusado de roubo a banco e sequestro. Outras cinco pessoas acusadas de pertencer à mesma quadrilha conseguiram fugir. Na operação, a polícia recuperou um carro roubado. Ivanei de Jesus Silva, de 36 anos, é acusado de pertencer a uma quadrilha de assaltantes de banco que age no interior do estado, principalmente na cidade de Santo Antônio de Jesus. Ele foi preso nesta madrugada no bairro de Cajazeira 4, durante a operação conjunta das polícias civil e militar. Além de Ivanei, outras cinco pessoas estariam no local, mas conseguiram fugir. Ele pulou de uma laje para outra, foi um corre-corre terrível, mas infelizmente eu estava com um pessoal bom, um pessoal preparado e a gente conseguiu fazer o seu, conseguiu pegar ele. Ivanei, que tem diversas passagens pela polícia, inclusive por sequestros, vai responder dessa vez por receptação, já que foi flagrado com este carro roubado. A polícia prendeu uma quadrilha especializada em saídinha bancária. Quatro homens agiam na área de Itapuã, em Salvador, e também em Lauro de Freitas e Simões Filho, na região metropolitana. Foram presos Edilson de Jesus, de 24 anos, Alberto Farias, de 43, e os irmãos Arivaldo e Adenildo Pimenta, de 39 e 28 anos. Segundo a polícia, o grupo sempre atuava da mesma forma. Um deles ficava dentro do banco com molheiro e passava as informações das vítimas para os outros três, que as guardavam em um carro. Foi lavrado o auto-prisante flagrante pela prática de roubo qualificado e formação de quadrilha em concurso formal. A quadrilha foi presa no momento em que ia assaltar uma aposentada que saía de uma agência bancária em Lauro de Freitas, depois de sacar uma quantia de mil reais. Já na delegacia, o grupo informou à polícia que planejava em seguida roubar um malote de um posto de combustíveis na região do Cia. Com o grupo, a polícia encontrou duas armas com munição e celulares. Eles são acusados de atuar nas regiões de Itapuã, Lauro de Freitas e Simões Filho. É muito importante que as vítimas procurem a delegacia, no caso a furtos e roubos, e façam o reconhecimento, o possível reconhecimento dos indivíduos. A partir do reconhecimento das vítimas, fortalece o inquérito e, posteriormente, o processo ação penal. A prisão aconteceu uma semana após o lançamento de ações específicas no combate ao crime de saída bancária. Na semana passada, foram cinco casos registrados. Duas pessoas morreram, entre elas uma mulher que passava na hora do assalto. A polícia civil está dando mais essa resposta a esse crime que vem incomodando muito a nossa população.